Eu sou a mulher focada The biggest problem in Brazil today É que entra muito dinheiro em todo lado, todo lado Ninguém sabe onde é que para, sabe? E se eu tenho ele poder Vou entender uma forma de controlar todo esse dinheiro Porque eu tenho uma escolha Não vai desviar nada Eu vou pegar aqueles 70 mil dólares e fazer acontecer Se você tá sofrendo e vai apanhar Então pega e mata o marido Toda mulher nasce com o direito de matar pelo menos 3 maridos É isso o meu governo Tá decidido e pronto No meu governo onde você chegar vestida de drag queen Você é a primeira a ser atendida Com prioridade Héteros se afastem e fecha a porta na cara Ele em governo, nenhuma mulher vai ser presa por ele marido Vai poder rebolar a raba de verdade E... I don't like that Se o mundo tem que ser justo, então vamos fazer justiça Porque dessa forma vai dar tudo certo Porque você tem que me pagar o que me deve, sabe? Seja qual for o valor A mulher tem que ser protegida mesmo Comigo não tem conversa Se o cara chega tirando onda com ela O que é que ela faz? Usa nossa bolsa Que tiro foi esse? Dá um tiro no cara E se ele abusar sexualmente ele perde a mão E as nossas perucas, bebê No Brasil não vai pagar imposto de importação Vai ser tudo barato Tudo que nem no Aliexpress Porque você não sabe A dor que ia comprar um negócio de 350 reais Rebolar o cabelo e acabou no outro dia Isso é fato No meu governo eu vou implantar a lei Não é preconceito, é dúvida Ninguém vai ser discriminado E não dá pra dividir o país com pessoas que não sabem nada De outros idiomas It's impossible Vou implantar a lei onça também Pra as pessoas não poderem chegar perto de você Eu tenho que ficar 30 metros de distância no ódio Sabe? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse que tá votado? No sistema único de saúde tem que entender que a gente fica ruim Então o pobre pode agora fazer cirurgia estética E é tudo de graça Nós vamos pegar todas as mulheres e mandar pra Venezuela Porque a gente não precisa de mulher mais Se um homem pode vestir uma peruca e ficar tão bem quanto uma mulher Então pra que necessidade de ter mulher aqui? Isso é fato E o meu número vocês já sabem é 00 E é porque eu tenho um suspeitão assim de melancia com o objetivo Eu vou dar com eles na corrupção Quer saber? E eu me despertei bem E eu pensei Que tal Sente eu não falar meu número porque eu voto a secreto E eu não vou me posicionar hoje nem nunca Ter que votar 24-24 pro Brasil mudar Hoje mesmo eu encontrei um senhor trabalhador de classe baixa Não me acovardei Fui até ele, falei tudo E ele recebeu com um belo sorriso minhas propostas E o quê? Como assim produção? Tenho que pagar a Anitta pra me eleger? Daqui a 4 anos eu tento de novo Tchau 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 Tchau